Seja bem-vindo aos locais de prova do INSS. Infelizmente, para quem chegou atrasado, encontrou o portão assim, fechado, pontualmente, no horário marcado para o início do concurso. O jeito era encontrar consolo com os jovens do projeto Vamos Iluminar a Cidade, da primeira igreja batista que oravam pelos candidatos. Vivemos um momento no Brasil onde muitas pessoas estão à procura de emprego e o concurso público é a porta disso. Nesse momento onde muitas pessoas passam por tensões, estudam muito, se sacrificam bastante, é necessário dar uma palavra de ânimo. Clima bom, vento, domingo de sol. Mas para mais de 22 mil candidatos inscritos no concurso apenas em São Luís, esse tempo será gasto dentro de uma sala de aula, desenvolvendo questões que podem levar a uma certa estabilidade financeira. Foram oferecidas 950 vagas, sendo 800 para técnico e 150 para analista. Esse último com salário inicial de quase 8 mil reais. Imperatriz foi outra única cidade a sediar as provas e contou com 7.612 candidatos. Por isso, muitas pessoas se deslocaram de seus municípios para realizar as provas ou mesmo acompanhar os concursandos. A pescadora Elisângela estava ali sentadinha na calçada depois de percorrer mais de 230 quilômetros desde Galega, município de Viana, na calçada em meia dezenas de outros pais, irmãos, tios ou amigos que acompanhavam seus próximos nesse trajeto, cheio de esperança. Vale o esforço? Sim. Qual a esperança, dona Elisângela? A esperança é que ela passe, né? As provas duraram 3 horas e meia para analista pela manhã e teve a mesma duração para técnico à tarde. Tem gente que vem para o concurso atrás da estabilidade financeira. Outros aproveitam para agregar uma renda a mais com essa demanda que aparece aos domingos de concurso. A gente aproveita para ganhar o dinheiro aí para poder aproveitar durante a semana que a gente ganha pouco e isso aí é um extra que entra no nosso orçamento.